Os estudantes selecionados para o curso Repórter do Futuro participaram da aula inaugural do Palácio Chieta. Organizado pelo Legislativo Paulistano e pela Oboré, projetos especiais em comunicação, ele será realizado de 21 de janeiro a 17 de março. O projeto Repórter do Futuro é um curso de complementação universitária voltado para estudantes de jornalismo. Nesta edição foram selecionados 25 estudantes que até o mês de março vão participar de palestras, aulas, conferências e coletivas de imprensa. Na primeira aula, o professor da USP Manuel Carlos Chaparro falou sobre o cenário atual do jornalismo. Antigamente, e a cultura jornalística sempre se empenhou muito nisso, o jornalista era o centro do processo, era o dono da notícia. De tal maneira que nos conceitos não havia notícia fora da ação do jornalista. Há complicações novas que têm a ver com as mudanças do mundo. As mudanças do mundo foram quase todas produzidas pelas tecnologias de informação. Se o mundo mudou, o jornalismo mudou também. E é preciso entender esse novo jornalismo e o papel que ele cumpre. Pela primeira vez, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal. Os temas que serão debatidos foram selecionados a partir da consulta pública Você no Parlamento, realizada pelo Legislativo em parceria com a Rede Nossa São Paulo e o IPOP, e que apontou os principais problemas da cidade. Serão conferências de imprensa e entrevistas coletivas sobre os grandes problemas de São Paulo, conforme foi definido pela consulta pública, que a Câmara e a Rede Nossa São Paulo fez. Vão acontecer reportagens, idas aos aterros sanitários, de onde é que vem a água e como é que ela é tratada, como é que funciona o sistema de metrô, o abastecimento da cidade, e também saber como é que se processa a elaboração das leis e dos projetos aqui na Câmara. Para que a gente possa contribuir, de alguma maneira, com a formação de uma nova geração de jornalistas que entendam de São Paulo. Para os estudantes, a iniciativa vai ajudar bastante na formação profissional. Eu acredito que o jornalismo se aprende na rua, indo, entrevistando as pessoas, conhecendo o cotidiano, vendo o que são fatos, transformar esses fatos em informação e trabalhar até virar uma notícia, entrevistar pessoas, fontes, é na rua, não é dentro da universidade. Ali é uma teoria e uma ideia do que nós vamos enfrentar, mas não é o jornalismo em si. Eu espero aprender muito, adquirir muito conhecimento com as aulas, com as pessoas que vão dar as palestras. E assim, vai agregar muito para o meu currículo e para a minha carreira acadêmica, para a minha carreira profissional também.